Então todas as minhas economias de mais de um mês de jogo vai embora nesse vídeo. Vocês vão conferir como. Bem-vindos, corredores e corredoras, é mais vídeo no canal Sonic Play Forces, porque é agora que o Sonic Clássico Elfo vai me tirar 600k de ringue. Isso mesmo, pra subir de level, pro level 14 e acrescentar mais um bônus no seu impulso de gelo, vou gastar 600 mil ringue e agora eu estou literalmente empobrecido. 5 mil rings, é, não é fácil não, graças a esse evento que estamos tendo aí de ficar dropando baús após uma corrida, deu um bônus pra caramba, tava com 400 mil e aí eu juntei o restante nesse evento de ficar dropando baús de ringue após corrida. Então vamos estrear o meu corredor de especial de maior level agora, né, vamos ver se ele vai militar agora com seu impulso ou não, senão vai continuar a mesma coisa mesmo, mas eu estou com a expectativa que ele vai militar. Então vamos lá, analisando aqui os oponentes? Não, porque eu estava conversando com vocês e esqueci de analisar os oponentes. Nós damos o tiro gasoso aqui, eu tinha pulado, né, eu sabia que ia acontecer isso. Acertei dois aí, ó, o impulso aí no level máximo, beleza. Ah, pulei ali, mas não pulei. Ó, vamos lá, vamos ver se eu consigo recuperar bem aqui. Ah, mas ficar atrás dos zés ninguém merece, né, gente. Não adianta o level que você está, ficar atrás dos zés é um inferno. Ah, vou ter que ir nesse cantinho aqui mesmo, suave, cantinho bem ruim, hein. E olha só, ele está tipo assim, está andando, literalmente, né. A primeira corrida está assim, desastrosa. Ainda vai aparecer esse celular, tudo bem, para mim agora? Sério isso? Ah, misericórdia. Começamos bem mal a estreia aqui dos nossos recentes rings gastos nesse personagem. Vamos ver se tudo pode mudar, né, tudo pode mudar, vamos conferir as próximas corridas. Avaliando aqui os nossos adversários, nós temos aqui um level 7, 16 e 16 para a sua vida. Não é só o Excalibur ali que está no level baixo, o cara deve ter desbloqueado ele agora, nesse evento. Então está brincando com o seu brinquedo novo, né. Ó, vamos lá, toma aí, ó, vocês também. Toma aí, ó. Ninguém veio para cá. Esses caras são bons, esses caras são bons. Parece que eu tenho mais speed que ele, não sei. Eu tinha pulado, eu e esse delay aí, ó. Aí, ó, vamos usar. Ah, nossa senhora, hein. O que é isso? Todo mundo tomando um impulso ali, ó. Ah, eu estava no canto, vocês viram, né? Eu estava no canto. Vamos lá, Sonic. Os rings estão bem aqui, né. Aqui a gente já está chegando na reta final e o negócio está bonito para o meu lado, não. Olha só. Será que eu vou chegar em último de novo? Ninguém merece. Em último de novo, gente. Vamos... É melhor que cinco, né. Então a gente vai vingar nessas últimas três aí. Vocês estão ligados, né. Então bora para a próxima corrida. Então já vai deixando o like, se possível, se você está querendo aí dar moral para o canal e transmitir boas energias também para essa corrida. E lógico, indicar o canal para algum amigo que gosta aí de Sonic, para ele conhecer o canal aí BR de Sonic. Olha, agora vai, agora vai. Não sei até ninguém, não sei até ninguém, né. Mas fazer o quê? Ah, mas a galera parece que está com telepatia. Está pensando o que eu estou pensando. Olha, esse que veio ali, agora foi da hora. Sai daqui. Ah, velho. É foda, né. É foda. Corrimão contra Shadow é foda. Vamos lá. Acho que ele me pôs aqui. Mota inseto aqui, ó. Toma. Não, mas deixou um brinquedinho pior aí para mim, hein. Eu acho que ele tinha tomado ali, hein. Só eu que acho. Ó. Ó. Pronto. Ó. Será que vai acertar alguém, hein. Esse tiro gasoso aqui está mó flop. Pelo menos aí, ó. Primeiro lugar. Falei que a gente ia recuperar, né. Falei que a gente ia recuperar. Agora a gente está empolgado. Vamos para a próxima corrida. Agora vamos enfrentar um level 8, 14, 16, 16, somente um silver aqui, que está meio flop assim, mas também está no rock bem mais baixo do que o meu. Vamos lá. Começando mais uma corrida, que agora a gente se estragou, né. A gente vai chegar muitas vezes na primeira aqui. Pulamos aí, ó. Mas o cara soltou dois no mesmo lugar. Vamos lá. Aqui eu vou forçar a amizade. Ó. Aqui, ó. Que lugar mais estranho que eu coloquei, mas deu boa. Deu boa. Ó. Ah. Foi paz, hein. Aí, ó. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Ó. Foi boa. Vamos aqui na lateral, ó. Já ficamos com o máximo. Estamos no máximo. Colocamos uma trap aqui. Pegou ninguém? Pegou ninguém, né. Mas vida segue. Aí, ó. Mais uma aqui. Aí, ó. De novo em primeiro lugar, ó. De novo em primeiro lugar. Arrebentando o tiro gasoso nessa galera. Só pra vocês verem. As coisas vão mudar. Agora a gente vai pra última corrida e vamos ver se eu vou chegar em primeiro lugar de novo nisso daqui. Chega aí, Silvio. Chega aí. Vamos enfrentar um... Cara, só veja esse cara de level baixo, o caça-tesouro. Tô pegando literalmente vaquinho. Vai ficar aqui os dois Sonics, né. Azulados. Aqui tem um Sonic dourado ali. Os azuis. O time azul contra o time vermelho e amarelo, né. Beleza. Saiu aqui na frente. Vou soltar um tiro aqui. Vai aqui, ó. Foi quase. Errou, errou. Aqueles rins básicos. Ó, já enteramos os 100 aqui. Passamos o tiro gasoso. Acertei. Opa, foi quase, hein. Opa. Vamos aqui, ó. Aí, ó. Duas vezes. Será que vai dar primeiro lugar de novo? Fala com vocês que eu ia recuperar aí, ó. Primeiro lugar de novo aí, ó. Três vezes em primeiro lugar e duas em último. É isso aí, Corredoras e Corredoras. Qual que é o seu corredor com o level mais alto especial? Comenta aí embaixo qual que você curte mais, né. Que provavelmente vai ser esse que você vai subir mais o level. O meu foi o nosso Sonic Clássico Alpha. Agora eu gostaria de saber qual que é o seu. Vou ficando por aqui. Boas corridas para todos. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau, tchau.